Eu posso não saber de tudo, melhor às vezes nem saber Mas uma coisa eu sei, ninguém vai te dizer Amigo, amar alguém a fundo, é coisa séria de querer Cuide de quem te quer e cuide de você Cuide de quem te quer e cuide de você Fica tudo...